Música Durante interiorização de governo no município de Pelotas, o governador Tarso Genro visitou unidades habitacionais do programa Banco de Terras. Inaugurou no mercado público um telecentro e uma sala do microcrédito. Além de entregar cartas de anistia do programa Mais Alimentos da Agricultura Familiar e visitar o Centro de Atendimento ao Turista, onde entregou o selo Cadastur para a região, um sistema de cadastro de pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor do turismo. Esse programa habitacional é muito importante para nós, porque ele usa inclusive novas tecnologias que torna as habitações mais saudáveis, as habitações mais qualificadas e é um esforço do governo do estado, com o município e com o recurso da União Federal. O secretário de Habitação e Saneamento, Marcel Frizon, explica sobre o empreendimento do Banco de Terras. Vão contemplar 280 famílias aqui nesse empreendimento, ficou um belo empreendimento, utilizamos bem o recurso público, um recurso que talvez não fosse utilizado nunca, fosse ficar parado aqui na área de terras, como tem várias áreas de terras do estado. Então nós estamos dinamizando essa utilização dessas áreas para a habitação de interesse social. Algumas unidades habitacionais estão totalmente adaptadas para portadores de necessidades especiais. A luta nossa de vários anos, no sentido de ter uma cota nas construções, com todo o acesso universal para a pessoa com deficiência. E esse projeto aqui, Aragano, tem 10 apartamentos, 10 casas, 10 moradias, com toda a acessibilidade para a pessoa com deficiência. A cadeirante, a maior dificuldade do cadeirante, o banheiro com todo o acesso, com barras, o sanitário adaptado. Então é um grande avanço, uma demanda que nós vínhamos há anos lutando e estamos conquistando aos poucos. A secretária de Turismo, Abigail Pereira, entregou a pesquisa de perfil da demanda e nível de satisfação do usuário do litoral gaúcho ao prefeito Eduardo Leite. 94% dos entrevistados aprovaram o destino, recomendam o destino e dizem que vão voltar. Isso é extremamente positivo. 73% confirmaram que a infraestrutura aqui oferecida é de boa qualidade, que o receptivo é qualificado. O secretário de Segurança Pública, Ayrton Michels, ressaltou a importância da entrega de 13 viaturas, 2 micro-ônibus e 7 embarcações, para o policiamento ostensivo e 3 veículos para o corpo de bombeiros. Aqui hoje nós entregamos viaturas para o policiamento, no combate mais direto, no enfrentamento à criminalidade. Entregamos viaturas, essas aquáticas, para a questão ambiental, que é uma das grandes demandas da sociedade moderna, do processo civilizatório e finalmente para atender os bombeiros também na região. O Telecentro de Pelotas tem 15 máquinas recondicionadas, num investimento de 20 mil e conta com um terminal de autoatendimento do Detran. O Telecentro é um trabalho que nós temos na chamada inclusão digital, para permitir que as comunidades de baixa renda, que não têm acesso a terminais de computador, possam ali exercer o seu direito de entrar na rede, de tomar conhecimento, fazer relações com todo mundo. A ação faz parte do programa RS Mais Digital, que já distribuiu mais de 10 mil computadores no estado, dos quais 4 mil foram para escolas estaduais. O Telecentro de Pelotas